Muito bem, galera. Antes de mais nada, comentem aqui quem vocês querem que seja o líder dessa prova de resistência Fiat Toro, hein? Comenta aqui e vamos de vídeo. Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem, galera. São 7 horas da manhã. Estou falando aqui um pouco baixo porque ainda tem gente dormindo e eu já estou aqui colocando vocês a par da prova de resistência, ok, galera? Então vocês vão saber aqui o que está rolando, tá certo? Vou detalhar aqui na prova e antes de mais nada, peço para vocês se inscreverem no canal. Sempre lembro que mais de 80% passam aqui e se esquecem de se inscrever e deixe o seu like. Galera, é o seguinte. A prova de resistência Fiat Toro foi dividida de duas formas. A Yane, Paula e Carolina estão do lado esquerdo e a Lan, Risa e Gabriela do lado direito do Fiat Toro. O público participa efetivamente das enquetes, ok? E acabam escolhendo os desafios que os brothers devem superar. Eles estão em pé, em volta do carro e também estão com o braço preso ao rec do Fiat. E daí eles têm que enfrentar momentos, água, ar, terra e fogo. E sabe quem é que está ainda na prova? Alan, Carolina, Gabriela, Ariane, Paula e Risa que estão aí disputando loucamente essa liderança aí. Extremamente importante a essa altura do campeonato. Ou seja, todos, absolutamente todos ainda estão na prova. E a prova já conta aí com mais de 7 horas de duração. Então é isso, gente. Eu vou atualizando vocês à medida que a prova for avançando, tá certo? E vocês, quem vocês querem que seja o líder dessa semana? Comenta aqui, deixa o seu like pro vídeo, se inscreve no canal Notícias dos Famosos BBB. 2019 aqui em primeira mão no canal Hot Notícias.